Foi encontrado sem vida na Travessa Nilo Claudino Felipe, no bairro do São Cristóvão, em Arco Verde, na manhã desta sexta-feira 25, o senhor José Amâncio da Silva, de 52 anos. Dona Núcia, como foi que a senhora encontrou ele, a senhora sentiu falta dele? Ele morava com quem? Ele morava sozinho e estava bebendo já há muito tempo, já. Aí sempre a gente vinha, mas não encontrava ele. Mas aí hoje eu vim de manhãzinha cedo para ver se encontrava ele. Aí a casa estava aberta, aí quando eu vi ele já estava morto. Ele era alcoólatra? Era. Morava só, era? Morava só. Tinha filhos, mulher? Não, não tinha ninguém. Só tem a senhora com parente aqui? Não, tem mais cinco irmãs de coração. No caso ele é irmão de criação da senhora? É, isso. Aí a senhora se deu falta dele agora de manhã, infelizmente... Eu sempre venho atrás dele, mas nunca às vezes eu encontrava. Os vizinhos eram quem diziam que estavam no batal. Aí a gente ia atrás, dava conselho, ele não escutava. Dizia que ia deixar. Enfim, né? Na cidade de 52 anos dele, ele era aposentado ou trabalhava ainda para sobreviver? Não, ele trabalhava para sobreviver. Perdeiro fino mesmo. Muito conhecido, muito querido? Muito conhecido, ninguém tinha quase queixo dele, de nada. Era uma pessoa de boa íntima. A senhora sentiu falta dele quando? A gente vem sempre sentindo falta, porque ele não procurava a gente quando estava bebendo. Eu vi até a residência, infelizmente, ele estava como? No chão ou em uma cama? Não, estava no chão. Estava caído no chão? Era busado, de busco. Aí eu só fui voltar, aí chamei meu filho, aí ele veio. Que Deus conforte toda a família. Depois a gente foi encontrado aqui na residência de número 40, um cidadão, infelizmente, sem vida, na idade de 52 anos.